A novela Tieta foi exibida originalmente de 14 de agosto de 1989 a 31 de março de 1990, tendo seu horário de transmissão às 20h30, escrita por Agnaldo Silva, sendo dirigida por Paulo Biratã. A trama foi uma adaptação do livro Tieta do Agreste, escrita por Jorge Amado. A novela é ambientada na fictícia cidade de Santana do Agreste, muito parecida com cidades pequenas onde todo mundo conhece a todo mundo. A novela apresenta personagens dramáticos, mas cheios de humor como Perpétua, personagem interpretada por Joana Fon e a própria Tieta, interpretada por Betty Faria e tantos outros. Com o elenco de peso, a trama teve 196 capítulos, e Tieta foi um grande sucesso no horário nobre. Agora acompanhe o elenco e seus personagens. Cláudio Hanna, na personagem Tieta. Betty Faria, na personagem Tieta. Marcos Winter, no personagem Osnar. José Maier, no personagem Osnar. Adriana Canabrava, na personagem Perpétua. Joana Fon, na personagem Perpétua. Ingra Liberato, na personagem Tonha. Ionah Magalhães, na personagem Tonha. Sebastião Vasconcelos, no personagem Zé Esteves. Paulo Bete, no personagem Timóteo. Reginaldo Faria, no personagem Ascânio. Roberto Bonfim, no personagem Amintas. Lília Cabral, na personagem Amorzinho. Cássio Gabos Mendes, no personagem Ricardo. Armando Bogos, no personagem Modesto Pires. Lídia Brondi, na personagem Leonora. Arifontora, no personagem Coronel Arthur da Tapitanga. Cláudio Correia e Castro, no personagem Padre Mariano. Bem-vindo, Siqueira, no personagem Bafo de Bode. Luciana Braga, na personagem Maria Imaculada. Rosane Goffman, na personagem Sinira. Luísa Tomé, na personagem Karol. Arlete Salles, na personagem Carmosina. Cláudia Alencar, na personagem Laura. Flávio Galvão, no personagem Comandante Dário. Tássia Camargo, na personagem Elisa. Paulo José, no personagem Gladstone. Marcos Paulo, no personagem Arturzinho. Otávio Augusto, no personagem Marcolino Pitombo. Renato Consorte, no personagem Chalita. Elias Glazer, no personagem Jairo. Cristina Galvão, na personagem Filó. Betty Mendes, na personagem Aida. Miriam Pires, na personagem Dona Milu. Roberto Frota, no personagem Leôncio. Ana Lúcia Torre, na personagem Juracy. Françoise Forton, na personagem Helena. José Chaguinha, no personagem Perica. Enio Santos, no personagem Terto. Cidinha Milan, na personagem Cora. Cláudia Magno, na personagem Silvana. Simone Carvalho, na personagem Bebê. Maria Helena Dias, na personagem Zuleika Cinderela. Liana Duval, na personagem Rafa. Andréa Paola, na personagem Araci. Paulo César Grande, no personagem Rosalvo. Danton Melo, no personagem Teto. Jonathan Nogueira, no personagem Edmundo. Guga Coelho, no personagem Bentinho. Renata Castro Barbosa, na personagem Letícia. Gostou do vídeo? Deem um like e se inscreva no canal. Obrigado.